Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira que manifestantes desobstruam as rodovias federais. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. Os manifestantes não aceitam os resultados das eleições presidenciais. O segundo turno foi realizado no último domingo e teve como vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva.